Boa tarde a todos. Vamos dar início ao seminário da reforma tributária, organizado pelo CINFREG, junto com a Comissão de Orçamento. Agradecer à presidência da Casa por ceder o espaço para nós. Aqui eu agradeço também ao presidente da Comissão de Orçamento, que sempre foi solidário a ideia e nos ajudou em todos os momentos. Por favor, ex-secretário de Fazenda de São Paulo, Felipe Salto, ex-secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Nelson Rocha, Mauro Osório, Assessoria Fiscal e UFRJ. Bom, vou fazer uma apresentação bem rápida, porque a gente está com o tempo um pouco limitado. Iniciar o debate, espero que seja um debate profícuo, para que toda a sociedade, em especial o parlamento, possa se inteirar do que está acontecendo contra a reforma tributária. A gente defende uma reforma justa, que atinja todos os setores da sociedade, que a gente atrai a competitividade para o nosso país, e que a gente possa combater as desigualdades, defendendo o nosso federalismo. O nosso coordenador do painel vai ser o deputado e presidente da Comissão de Orçamento, André Correia, que é a quem eu dou a palavra agora. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer, e falo com certeza em nome do nosso presidente, deputado Rodrigo Bacelar, dos meus colegas deputados aqui presentes, deputado Luiz Paulo, da Comissão de Tributação, deputada Célia Jordão, também da Comissão de Orçamento, de Tributação. Essa casa tem procurado acompanhar bem de perto esses debates. Quero saudar aqui o Felipe, que tem participado intensamente desses debates, da era da assessoria fiscal do Congresso, sepiquetário de São Paulo, então com certeza vai poder colaborar muito aqui nesse início de tarde. saudar o meu amigo secretário Nelson, companheiro de fazenda, de planejamento, amigo de longa data, saudar o Mário Osório, da assessoria fiscal aqui também da Assembleia. Essa casa vem debatendo nas comissões, inclusive tivemos aqui, Felipe, um debate com o Bernardo App, aqui na casa, e acompanhando toda essa dinâmica que afeta profundamente o Brasil e os interesses dos Estados e, por consequência, os interesses dos contribuintes. Eu vou me permitir, como coordenador do debate, fazer algumas observações ao longo do processo, colocando algumas questões muito mais de natureza política e econômica do que do ponto de vista da tecnicidade e tal, da reforma. E, sem mais delongas, eu passo a palavra agradecendo mais uma vez a honra de estar aqui no parlamento, aqui nós estamos no parlamento da Assembleia Legislativa, e ao Felipe e a todos que estão, a cada um de vocês interessado nesse tema, e, sem mais delongas, passo a palavra para o Felipe. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o nosso deputado André, é um prazer estar aqui com vocês, no Rio de Janeiro, e também o presidente do nosso sindicato, dos auditores fiscais do Rio, o Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês. E dizer que, ex-secretário, a gente estava brincando agora, secretário Nelson, tem uma liberdade maior para falar algumas coisas, fazer análise, sobretudo nesse contexto em que há uma proposta importante na mesa, e que a gente pode, talvez, dar uma contribuição para o debate a partir das nossas respectivas experiências. Aproveitar para cumprimentá-lo também, e também o Mauro Osório, da nossa assessoria fiscal, aqui da Assembleia. Para começar, eu diria o seguinte, eu acho que a proposta de reforma tributária que foi apresentada já há vários anos pelo Bernara Pi, por meio do Centro de Cidadania Fiscal, e outros colegas com quem eu tenho interagido nesses anos todos, na época, na Instituição Fiscal Independente, na IFE, do Senado Federal, é uma proposta que nasceu com as bases corretas, a meu ver. Ninguém vai ser contra, nenhum economista é contra, a não-cumulatividade, a migração para o destino das operações, o fim da guerra fiscal, a simplificação e a redução do número de alíquotas. Quem vai ser contra isso? Ninguém vai nunca se levantar contra obviedades como essas, e que, de fato, melhorariam o regime atual de tributação do consumo, que é um regime complexo, nós conhecemos bem, e aqui, imagino que na nossa plateia tem vários auditores fiscais da Receita Estadual do Rio, conhecem isso como ninguém, o ICMS é um dos impostos mais complexos que nós temos. Você tem uma série de exceções, de regimes especiais, de convênios que são aprovados no âmbito do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, para referendar benefícios, incentivos fiscais, que vão estimulando a chamada guerra fiscal entre os Estados, e, portanto, é urgente que se avance em uma proposta de reforma tributária. Agora, nós estávamos comentando aqui, o ex-secretário também, Fernando Lopes, que está ali, vou aproveitar para cumprimentá-lo, que o diabo mora nos detalhes. Eu gosto dessa frase, eu até usei em uma das últimas colunas no jornal Estado de São Paulo, que, na verdade, ele mora nos detalhes, mas nessa PEC 45, que foi exarada pela Câmara dos Deputados, o diabo está sentado no caput dos artigos da PEC 45. Não está nem nos detalhes, nem nos incisos, nem nas alíneas, porque é, de fato, um texto muito complicado. E eu vou elencar aqui os problemas principais que, a meu ver, poderiam ser tratados no âmbito do Senado Federal, e acho que eventos importantes como esse, com figuras que têm influência no debate público, uma categoria fundamental de um Estado economicamente tão importante como o Rio, que são os auditores fiscais, e mesmo os membros dessa mesa, e os deputados que também estão aqui presentes, cumprimentar o deputado Luiz Paulo, e dizer que é importante a gente, talvez, olhar para esses problemas e evitar aquilo que aconteceu na Câmara dos Deputados, que foi um certo atropelo. Os temas não foram debatidos a contento. Quando eu falo isso para o meu amigo Bernard Api, ou para o Rodrigo Orair, que está na equipe dele hoje, foi meu colega de diretoria na Instituição Fiscal Independente, eles falam, não, Felipe, você está errado, porque esse debate já está acontecendo desde 2016. Bom, desde 2016, nós temos outro presidente da Câmara, outro presidente da República, outros governadores de Estado, outros secretários de Estado, tudo mudou. Então, o mínimo que se esperaria é que a Câmara tivesse feito um debate mais aprofundado por meio das comissões, e não o grupo de trabalho, que acabou realizando reuniões sem muita efetividade, a meu ver, e só para reforçar as visões majoritárias dos idealizadores da PEC. Agora o Senado vai ser diferente, porque o Senado é um grupo, primeiro, menor, segundo, onde o debate pode acabar sendo, de alguma maneira, mais sofisticado, mais qualificado, e terceiro, é a Casa da Federação, onde certos tópicos que eu vou trazer aqui para vocês, certamente não poderão passar batido. E o relator que foi escolhido, que é o senador Eduardo Braga, com quem eu pude conviver bastante, quando fui assessor do senador José Serra, e também quando fui diretor executivo da Instituição Fiscal Independente no Senado, a meu ver, tem a competência e tem a experiência necessária para cuidar desse tema. Então, vamos lá. O primeiro ponto que, a meu ver, e eu uso palavras fortes, porque eu acho que assim é uma forma de gravar bem e de estimular o debate, é a chamada aberração constitucional do Conselho Federativo. Para quem não está familiarizado com o artigo 156A e 156B do texto da PEC 45, recomendo fortemente que leia esses dois artigos. Porque o Conselho Federativo, professor Paulo de Barros Carvalho, PBC, talvez uma das maiores, com certeza uma das maiores autoridades em direito constitucional do país, e outros que o acompanham, já disseram, é contra a Constituição, fere o Pacto Federativo, não pode ser feito por emenda à Constituição. Por que não? Porque não é um mero conselho para administrar as questões operacionais do novo IBS, o imposto que vai juntar o ICMS e o ISS. É uma instância, um órgão, uma entidade, que vai normatizar, vai regulamentar. Hoje o regulamento, a doutrina é muito clara, é o Poder Executivo que define o regulamento, por exemplo, do ICMS, do ISS. Ah, então você está defendendo que continue essa profusão de regulamentos e de diferenças entre os estados? Não. Estou defendendo que se preserve a autonomia e que, por meio de lei complementar, você reduza essa possibilidade de discrepâncias e de heterogeneidade que a gente observa nos regulamentos. e, além de regulamentar e normatizar, ele vai arrecadar, vai partilhar os recursos entre os entes federados e ainda vai pagar contribuinte. Devolver crédito, o chamado crédito tributário, que é acumulado na cadeia de produção, quando nós estamos falando de um imposto sob valor adicionado. O ICMS, na verdade, é também um imposto sob valor adicionado, é uma espécie de IVA, só que ele tem dois grandes problemas. O primeiro é o crédito acumulado. Os estados, em geral, sentam-se em cima do crédito dos contribuintes e demoram para devolver. Isso é um problema. O segundo é que o critério é físico, não é o critério financeiro. Então, quando eu produzo essa xícara de café, aqui no Rio de Janeiro, eu só posso me acreditar naquilo que eu estou vendo, critério físico. Os serviços que foram utilizados nas etapas de produção não geram crédito. No sistema que está sendo proposto, isso é uma coisa positiva, tudo vai gerar crédito. E o crédito será devolvido automaticamente. E eu vou voltar a esse ponto. Então, o Conselho Federativo terá também essa função de devolver o crédito para contribuintes de quaisquer estados. Vejam vocês. Eu brinco que o Conselho Federativo, para ficar mais importante, quando eu estou em São Paulo, eu falo governador do Estado de São Paulo, mas agora eu estou no Rio, mais importante que governador do Estado do Rio, basta a gente confeccionar a bandeira e mandar alguém compor um hino bem bonito para o Conselho Federativo. Pronto. Aí ele vai estar mais importante do que qualquer governador ou governadora de Estado. O que é gravíssimo. Porque nós vamos ter 54 pessoas que não se sabe como vão ser escolhidas, os critérios gerais estão definidos lá na PEC, mas pode ser desde alguém do setor privado até um secretário de Estado, nada garante que vai ser um ou outro, e também as qualificações, etc. 54 pessoas com 0,1% do IBS, que vai dar mais de R$ 1,5 bilhão, provavelmente de saída, para financiar essa estrutura megalômana que vai representar, na verdade, a substituição dos fiscos estaduais. Quer dizer, eles vão começar a solicitar auditores, procuradores dos Estados, vão formar diligências com procuradores e auditores de vários Estados diferentes. Quando você for autuar o boteco da esquina, não vai poder. Vai ter que pedir autorização para o Bernarapi, que eu brinco que vai ser o presidente do Conselho, para esse negócio poder funcionar. Eu estou exagerando, mas é importante que a gente saiba que essa estrutura é muito preocupante. E não é só esse problema federativo de autonomia, mas tem um problema econômico também no Conselho Federativo, que é o incentivo perverso gerado na questão da devolução dos créditos, que eu comentava há pouco. Se eu crio uma estrutura com uma conta centralizadora, que diz ao setor produtivo, principalmente produtivo industrial, que tem cadeias complexas, que acumula crédito, etc., que o crédito será devolvido automaticamente, e isso soa como música aos ouvidos desses setores que hoje têm dificuldades para obter os créditos acumulados do ICMS. Mas, ao mesmo tempo, vai gerar um incentivo perverso, no sentido de notas fraudadas, de empresas sendo criadas para emitir nota contra o Conselho Federativo, para fabricar direito a crédito. E quem vai fiscalizar? Não, mas aí eles recorrem às coordenadorias de administração tributária. Não, aí nós vamos ter os auditores. Bom, mas como isso vai acontecer? A PEC tem uma resposta. Usa o verbo coordenar. O Conselho Federativo coordenará as administrações tributárias. Sabe Deus o que isso significa. Quer dizer, como vai se dar essa fiscalização? Qual o prazo para dizer se aquela nota fiscal é fraudada, ou se ela, de fato, deve gerar o crédito que está sendo prometido? Então, são esses dois grandes problemas do Conselho e eu tenho a solução, para não ficar só na crítica. A solução tem duas possibilidades. A primeira é que a gestão seja feita por cada um dos 27 estados, incluído o Distrito Federal. Ah, não consegue, porque aí o Rio de Janeiro vende para um monte de estados e agora a receita vai ser no destino. E aí vem o argumento da desconfiança federativa, Mauro. Ah, não, o Rio ou São Paulo não vão repassar a receita para o destino. Eu falei, bom, se esse é o argumento, primeiro, e eles falam muito de São Paulo, sobre esse argumento, ah, São Paulo não vai repassar a receita. Eu falei, eu como paulista refuto esse argumento. Mas já que você colocou, então vamos explicitar na PEC que é crime de responsabilidade não repassar a receita para o destino. A receita pertence ao estado de destino. Que história é essa? Então nós estamos já exante dizendo que os estados vão, entre aspas, se apropriar de receitas que não são deles. Quer dizer, eu acho um disparate a gente partir dessa premissa e a partir dela, então, propor uma estrutura como o Conselho. Então cada estado que coordene a sua arrecadação do IBS. E os municípios? Os municípios, nós temos no máximo 100 municípios que têm máquina arrecadatória relevante e que têm condições de coordenar o próprio IBS. Pode-se criar uma regra de exceção para eles, contas específicas para eles, ou todos os municípios entrariam na regra geral em que o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado do Acro, o estado de Pernambuco, cada um faz a partilha com os seus municípios. E eles vão dar graças a Deus que seja dessa forma. Em vez de ter uma conta centralizadora em Brasília, tem uma conta no Rio, uma conta em São Paulo, uma conta no Acro. O escrutínio é muito mais fácil. Você tem uma ingerência natural, ou uma relação, melhor dizendo, natural, entre os entes federativos, dentro de cada estado. Os seus municípios e o próprio estado têm, normalmente, uma relação muito mais fácil do que eu imaginar uma estrutura enorme lá em Brasília, cuidando desde Rio Branco, lá no Acre, até o município pequeno, lá do estado de São Paulo, ou uma grande capital, ou a própria capital do Rio de Janeiro. Essa é uma solução. A outra solução, se o conselho for inescapável, então, que pelo menos as operações internas do ICMS, aliás, do IBS, que fiquem dentro de cada estado. Porque, para a gente ter clareza, se eu produzo essa pasta aqui, no Rio de Janeiro, vamos supor que a cadeia produtiva dela está em três municípios do Rio. Não passou por nenhum outro estado da federação. Sabe o que vai acontecer com a receita? Vai subir para a conta do conselho federativo, e depois ela volta para a conta única do estado. Onde é que já se viu? O imposto pertence ao estado. Quer dizer, isso fere o princípio mais basilar do que a gente possa chamar de federação, em que, pese o nosso histórico, em termos de federalismo fiscal, ter esse componente centralizador bastante patente. E tem ainda uma outra possibilidade, que você poderia ter uma Câmara de Compensação, como até o próprio governador Tarcísio, em São Paulo, chegou a defender. Eu acho que seria uma saída interessante também, mas a Câmara, infelizmente, não avançou nesse debate. Eu acho que o Senado, por ser a casa da federação, não vai ter como escapar disso. A própria regra de decisão do conselho já está sendo questionada. Porque você colocou um critério populacional, que eu acho positivo, mas aí os estados do Nordeste reclamam. Então, qual é o risco que nós estamos vendo aqui? E Rio de Janeiro, São Paulo, eu tenho que ficar atentos a isso. É que lá no Senado, você pode melhorar, mas pode também piorar. Aí, para atender os interesses do Norte e Nordeste, não, vamos tirar esse negócio de critério populacional e vamos tentar dar maior peso para os estados do Norte e Nordeste. Sendo que a Zona Franca já saiu da Câmara mais blindada do que entrou. Eu dou um exemplo. O IPI vai ser extinto em 2027, mas até a página 2. Porque para aqueles setores que tiverem produção na Zona Franca e em outro estado, ou seja, em que haja competição com a Zona Franca, o outro estado vai ter que recolher IPI, vai continuar recolhendo IPI. Além do imposto seletivo, que é uma caixa de Pandora, porque, ah, não, o imposto seletivo é só o chamado imposto do pecado. É para cigarros, bebidas, aqueles itens ou bens e serviços que geram danos à saúde. E aí colocaram também danos ao meio ambiente. Mas eu pergunto, produção de concreto não gera dano ao meio ambiente, em algum grau? E plástico? E qualquer outro insumo que a gente possa imaginar da indústria de transformação? Então, tudo isso, pessoal, vai ficar para a lei complementar. Imaginem vocês o que vai acontecer nessas batalhas que vão ser travadas, nessas leis complementares, que, na verdade, elas sim é que vão ser o locus da tal reforma tributária do consumo. Segunda crítica, transição. A transição, quando a gente falou daqueles cinco pontos que ninguém é contra, lá no começo, eu, inclusive, sou a favor da não-cumulatividade, inclusive, eu pergunto, quando que nós vamos ter a não-cumulatividade e o destino? Em 2033, com sorte. Por quê? Porque o IBS, ele vai aparecer com uma alíquota de 0,1% em 2026. Esse dinheiro vai ser para financiar o Conselho Federativo. O ICMS e o ISS não mexem nada nos dois até 2029. Então, veja só a complicação. A promessa é simplificar. Nós vamos ter o setor produtivo, enfrentando três impostos de uma vez só, sendo que o IBS, apesar de ter uma alíquota pequena, vai exigir escrita fiscal nova, contratação de especialista, vai aumentar as demandas do judiciário, vai gerar uma série de contencioso que não está previsto. Então, você vai ter três impostos no lugar dos dois atuais, até 2029. Aí, o ICMS começa a diminuir a alíquota. 10% ao ano. 10% ao ano até 2032. Então, em 2032, quando estiver estourando o champanhe na festa de Réveillon, o ICMS, não só a alíquota modal, que é 17 ou 18, mas a interestadual, que é 7 ou 12, e todas as outras alíquotas vigentes atualmente, inclusive Guerra dos Portos, etc., todas elas vão equivaler a o valor atual, vezes 60%. Porque você vai reduzir 10% ao ano até 32. Ou seja, o ICMS vai ser ainda um grande gigante. Lá, às vésperas do ano em que o artigo 20, salvo o melhor juízo, manda extinguir o ICMS. O que vai acontecer? Algum gênio da raça vai imaginar em janeiro de 32 a seguinte proposta de emenda à Constituição. prorrogue-se os prazos do período de transição para extinção do ICMS e do ISS até 2043. Por quê? Porque a Lei Complementar 160, que convalidou os benefícios fiscais, ela proíbe, sim, novos benefícios e manda convalidar, que significa depositar o benefício no CONFAS, etc. Mas tem dois problemas aí. Tem o depósito extemporâneo que está acontecendo até agora, desde 2017. Tem a chamada cola em que você consegue aprovar no CONFAS toda a reunião do CONFAS novos benefícios. Em São Paulo eu vi isso. Todos os estados entraram nessa coisa de benefício porque a guerra fiscal chegou num estágio predatório tal em que ninguém mais pode ficar de fora. Todos perdem, mas ninguém pode mais ficar de fora. E aí o que os certos governadores que dependem muito disso estão querendo? Manter esse poder para dar incentivo. Alguns técnicos ou acadêmicos ligados ao próprio Bernara Pi e tal, nós temos discutido bastante, tem falado o seguinte, não, Salto, você está errado porque a lei complementar 160 proíbe novos incentivos. Ah, proíbe? Então vamos dizer o seguinte, se promulgar a PEC hoje, a próxima reunião do CONFAS, eu não vou dar mais nenhum benefício, mesmo que ele seja idêntico a um outro benefício de um Estado qualquer, que seja da mesma região, por exemplo, claro que vai continuar. E vai continuar até 2032 concedendo novo benefício. Mas pior, a União criou dois fundos nessa PEC, ou quer criar, com uma dinheirama, a viúva de sempre que vai pagar a conta. É dívida pública ou aumento de carga tributária? Eu aposto que vai ser dívida pública porque imposto de renda já não tem mais por onde. Aliás, a proposta vai na direção contrária, quando se discute progressividade e tal do imposto de renda. Então, aumento de dívida. 40 bilhões é o valor que você vai ter nesses dois fundos, o de desenvolvimento regional e o de compensação dos incentivos, em 2028 e 2029, que vai ser o ano máximo de aportes da União. E os aportes já começam em 2025. Veja, não vai ter nem IBS ainda, nem cheiro do IBS, mas já começa a ter dinheiro nos fundos. E imagine qual vai ser o critério de partilha do fundo regional, por exemplo. Vai ser, aposto com vocês, alguém vai propor que seja o critério do fundo de participação dos Estados, prejudicando de novo o Sudeste. Então, esses recursos, quando você fala 40 bi, parece pouco. Primeiro que em termos absolutos é muito, mas parece pouco quando a gente lembra que o estoque de incentivos fiscais do ICMS hoje, pelos dados do Tesouro Nacional, no boletim 200 subnacionais, é de 183 bilhões, 2021. Se a gente atualizar, só pela inflação, já vai para 210 bi. Então, que mágica é essa que vai cair de 210 para 40? Como é que você vai convencer Goiás a reduzir para menos da metade os incentivos que ele tem? Resposta, não vai. Olhem, só por curiosidade, o parágrafo 8º do artigo 12, que era o artigo 11 na proposta antiga, antes das mudanças lá da undécima hora. O parágrafo 8º do artigo 12 está dizendo que a União será obrigada a financiar todo e qualquer benefício que se prove homologado de acordo com a lei complementar 160, inclusive se ultrapassar os 40 bi, ano. De modo que nós estamos diante, pessoal, do reforço da guerra fiscal, e não do fim da guerra fiscal, da promessa do destino para 2033, e não amanhã, quando a PEC for promulgada, de uma complexidade maior no sistema atual. O que eu faria para resolver esses problemas? Transição tem que começar logo, e tem que ser curta. Ah, mas aí os estados não aceitam. Bom, eu nunca vi reforma fiscal, orçamentária, tributária, em que todo mundo sai com um sorriso de orelha a orelha, que é o que aconteceu na Câmara. Todo mundo saiu feliz. O setor de serviços, o setor do agronegócio, o setor da indústria, os deputados, as regiões diferentes, como que pode? Ninguém perde com essa reforma, tem alguma coisa errada. A coletividade perde, porque nós vamos ter um aumento brutal da carga tributária, e nós vamos ter, como eu mostrei em um dos últimos artigos, uma alíquota geral para compensar todas as exceções do artigo 9, que provavelmente ficará acima de 33%, para os pobres mortais, para quem estiver nas exceções, ou vai ter redução de 60%, em cima de uma alíquota que ninguém sabe qual vai ser, e aí é o último ponto que eu vou comentar, presidente, pedindo desculpa de ter gasto muito tempo, mais ou 60%, ou isenção, ou regime diferenciado. Quem não estiver nisso, vai estar na alíquota dos pobres mortais, de 33% a 33,5%, estimativas nossas. Um outro ponto que eu gostaria de falar é justamente esse do cálculo da alíquota. só economista, eu sou economista, posso falar, para imaginar, colocar no texto constitucional, que a alíquota será aquela que garantirá um cenário de referência. Que cenário de referência? Ah, não, o TCU vai calcular. Não, pera, o órgão de controle vai calcular, mas não é nem o órgão de controle dos estados, o TCU. E os servidores do TCU são de altíssimo nível, eu conheci, fiquei oito anos em Brasília, e atesto. Agora, como é que o TCU vai calcular um cenário de referência e vai falar, olha, se a reforma não tivesse acontecido, exercício contrafactual, a arrecadação teria sido de tanto. Portanto, agora o IBS, eu preciso ter uma alíquota tal que garanta esse montante. Logo, a alíquota vai ser X%. Aí o Senado vai olhar as contas do TCU e o Senado vai fixar as alíquotas do IBS. O que vai acontecer é que vai formar uma fila de governador e prefeito no TCU para fixar a maior alíquota possível. Porque o argumento do meu amigo Bernar Api é que os estados e municípios terão autonomia para reduzir ou aumentar as suas alíquotas em relação à alíquota de referência. Mas na prática não terão. Porque quem vai ter coragem de fixar uma alíquota mais alta se o estado vizinho ou o município vizinho tiver uma alíquota mais baixa? Quer dizer, você vai gerar automaticamente um constrangimento para que ninguém mexa na alíquota. e logo de saída a pressão vai ser para que esse imposto garanta uma alíquota tal que ninguém acabe perdendo receita. Como é que resolve esse problema? Você tem que colocar opções de alíquotas na lei complementar não na constituição. O artigo 156A está dizendo que vai ter uma lei complementar uma espécie de nova lei candir. Ah, mas a lei candir não deu certo. Mas nós precisamos de uma lei complementar para regulamentar a atuação dos estados e esse imposto que vai ser o principal imposto dos estados e municípios. E nessa lei complementar você pode colocar um cardápio de alíquotas de 3 a 5 alíquotas. Essa é uma possibilidade. E a outra é colocar uma banda uma banda que possa ser discutida de tempos em tempos. O que não pode é deixar dar um tiro no escuro como é o caso desse cálculo para garantir um cenário de referência. A CBS, por exemplo, que é a junção do PIS e da COFINS, nessa o TCU também vai ter ingerência. Ele vai fazer as contas e o Senado vai fixar. A diferença é que o IBS além do TCU e do Senado o Conselho Federativo vai pôr a colher também na cumbuca e vai prover informações para que essas contas sejam feitas pelo Tribunal de Contas da União. Além desses pontos todos que eu acho que são os pontos centrais e que todos eles têm uma solução falei rapidamente aqui sobre cada uma delas tem ainda um artigo que foi colocado no apagar das luzes o 19 sem comentários que já foi derrubado por meio de um destaque mas capaz de voltar no Senado que tem a ver com incentivos do setor automotivo para estados do Nordeste. E o outro que foi colocado também no apagar das luzes que é o artigo 20 que cria uma possibilidade de uma nova contribuição uma contribuição em âmbito estadual para substituir os fundos que hoje são fundos ligados a questões de infraestrutura e transporte como o FETAB por exemplo você tem Mato Grosso e Goiás que tem esses fundos mas levantamentos que a gente tem feito mostram que tem muito mais estados que usam esse subterfúgio para criar uma espécie de tributação adicional dentro do ICMS só que é o seguinte não vai mais ter ICMS como é que eu faço agora com os fundos ah então você pode criar uma contribuição equivalente àquela arrecadação que você tinha com esses fundos isso é muito preocupante porque pode ser o início de um imposto que vai acabar servindo para compensar todos os prejuízos que eventualmente os estados e municípios acabem amargando com o IBS então temos que ficar atento a isso também e aí para esse caso eu não vejo outra solução que não retirar esse texto do artigo 20 da PEC 45 então como vocês veem eu tenho uma visão bastante crítica ao texto eu acho que é possível sim consertar no Senado mas a briga vai ser muito grande e eu acho que estados como São Paulo Rio de Janeiro que tem naturalmente uma proximidade tem que se unir e prestar atenção nessas questões Minas Gerais também apesar de ser um estado que faz muito benefício fiscal mas são estados que concentram atividade econômica e tem naturalmente que brigar por essas questões não dá para ser um federalismo paternalista que só olha para a partilha de recursos nós fizemos isso desde sempre aumentando os percentuais de partilha do fundo de participação dos estados dos municípios sem colher frutos em termos de redução de desigualdade eu estudei isso na minha dissertação de mestrado mostrei que de 89 de 85 a 2009 o aumento do fundo de participação dos estados não ajudou a reduzir a desigualdade regional e foi um aumento expressivo que aconteceu no FPE então nós vamos cometer o mesmo erro de continuar com esse paternalismo de que os estados ricos tem que distribuir tem que abrir mão e além disso ainda tem que aceitar os incentivos etc acho que chegou o momento de ter uma discussão mais sofisticada que pense no desenvolvimento econômico integrado da nação no desenvolvimento regional e para terminar todos aqui passamos em algum momento pelo livro Formação Econômica do Brasil do Celso Furtado e ele termina aquele livro para quem não leu leia que é um livro uma referência maior dizendo que nos idos de 2000 o nosso país ainda amargaria uma situação de extrema desigualdade e baixo desenvolvimento e infelizmente ele acertou nesse prognóstico e nós já estamos 20 anos à frente do que ele do ano para o qual ele fez a projeção e continuamos ainda patinando nas soluções para o desenvolvimento econômico e se a gente aprovar a PEC do jeito que foi para o Senado vamos dar mais uma contribuição para continuar reforçando as conclusões do Celso Furtado lá no Formação Econômica do Brasil muito obrigado agradecendo a intervenção do Felipe vamos tentar né deputado Luiz Paulo trabalhar já estou imaginando aqui como será produtivo um debate aqui no plenário da Assembleia Bernardo Api e Felipe Saito vai ser extremamente rico e passo então a palavra para o nosso querido secretário Nelson quase que eu falo Nelson Gonçalves cara você ia cantar tem duas aí eu ia cantar aqui né André além disso tem teve o deputado também Nelson Gonçalves aqui né Luiz Paulo sim sim está lá em Volta Redonda bom queria cumprimentar toda a mesa cumprimentar meu amigo André Correia presidente da comissão Alexandre Melo presidente do sindicato sindicato tão querido eu que já passei duas vezes lá Felipe então tem uma relação muito próxima com esse sindicato que sempre ajudou muitas vezes entendido de forma equivocada mas a verdade que os auditores fiscais sempre eu tive a contribuição e a a vantagem de tê-los como o grande carro chefe para que a gente pudesse promover a arrecadação então cumprimentando o Alexandre cumprimento a todos os auditores fiscais aqui presentes não vou me atrever a citar o nome de todo mundo porque tem muita gente aqui conhecida então cumprimentar o Felipe Salto que foi secretário de fazenda de São Paulo foi do IFE também do Instituto Fiscal Independente meu querido amigo Mauro Osório também aproveito e cumprimento o deputado Luiz Paulo deputado da Célia Jordão prazer tê-los aqui e eu não poderia deixar de também cumprimentar o meu querido ex-secretário de fazenda Fernando Lopes e Sérgio Rui também que eu vejo aqui então cumprimentando os dois cumprimenta todos os servidores da casa eu estava escutando atentamente aqui você sabe Felipe que me veio quando você abordava as questões me veio a mente uma frase do Vigílio Guimarães que foi deputado pelo PT de Minas Gerais na reforma tributária de 2003 ele era o relator e ele disse que a reforma tributária é igual a seleção brasileira na Copa do Mundo todo mundo sabe todo mundo conhece mas cada um tem o seu próprio time na cabeça tem muito disso é muito difícil se fazer uma reforma tributária e se buscar algumas alguns consensos e aí eu concordo com você quando você diz é difícil que você saia do Congresso Nacional com todo mundo sorrindo como aconteceu significa que apesar dos critérios dos princípios que nortearam inicialmente embora eu tivesse muita divergência do projeto inicial do API mas quando todo mundo concorda alguma coisa não mudou é aquela coisa que a gente fala trocar seis por meia dúzia então obviamente que eu acho que precisa avançar um pouco mais muito embora o que se chama de reforma fiscal e eu queria reforma tributária e aí eu queria deixar muito claro aqui eu me me nego a aceitar esse termo reforma tributária me nego o que nós temos aí não é uma reforma tributária em hipótese nenhuma o que a gente tem e o que a gente está discutindo hoje aqui é o substitutivo da PEC 45 até porque o que se tem lá e o que foi aprovado é meramente uma simplificação de imposto que tem consequências econômicas sobre a macroeconomia por certo mas ele sozinho não é uma reforma tributária porque não ataca o ponto central que é você desonerar o imposto sobre o consumo para que você possa ter crescimento econômico que é o tema desse nosso painel aqui de desenvolvimento econômico poderia aqui abordar as questões mas o Felipe Salto já as fez sobre as vantagens e desvantagens do modelo que foi aprovado a questão do pacto a questão da indefinição das alíquotas isso é muito importante porque no final das contas os empresários aqueles que porventura estejam aqui ou que estejam nos assistindo eles vão querer saber bom ok está se falando de reforma tributária isso é bom ou ruim para mim isso melhora ou pior a minha situação como é que isso afeta a minha vida essa é a pergunta que todo empresário quer fazer e quando a gente vê existe uma preocupação muito grande com mercadorias com produtos e pouco com serviços quando se tenta abotar e me lembro quando foi no início as primeiras discussões da PEC 45 quando foi proposto em 2019 sobre essa questão porque ter uma alíquota de 25% sobre o ISS é muito elevada apesar de ah não temos que entender o sistema como um todo e não separadamente mas esse é um ponto que precisa ser esclarecido e que vai ficar para a lei complementar então gera uma insegurança muito grande e existe aquela máxima que todos quando tem uma dose de insegurança eles tendem a tentar se proteger e blindar as suas estruturas e muito disso e muito também do que aconteceu hoje no Congresso Nacional tem a ver com isso também por outro lado a gente não pode desqualificar o que foi apresentado porque ele traz verdadeiramente avanços quando se diz respeito a questão de você não ter acumulatividade muito embora o ICMS como o Felipe ressaltou aqui o ICMS ele é não cumulativo apesar de que gerar em função da sua estrutura complexa muitas vezes distorções mas ele é não cumulativo mas quando você tem piso e cofim sobre acaba sendo então eliminando todas essas possibilidades é uma vantagem o ISS que é cumulativo por outro lado pode deixar de ser à medida que você vai aproveitar mas não nos esqueçamos que empresas de serviços de uma maneira geral elas trabalham com o seu maior custo que é pessoal que você não vai ter nenhum crédito sobre isso então como isso impactará alguns estudos foram feitos o IPEA particularmente fez desenvolver um estudo bastante interessante em que faz com que o percentual do PIB cresça de uma maneira geral a partir de uma nova lógica e aí a gente já está falando do substitutivo mesmo cresceria até 2032 se não me falha a memória cresceria 2,9% do PIB no geral e você teria um nas cadeias próprias você teria um crescimento nos produtos na indústria na mercadoria e no comércio mas teria um decréscimo de PIB em serviços então são ainda obviamente são cenários que são simulados mas que nós temos que levar em consideração para poder ver o que que tem de positivo nisso e que poderia ser aproveitado mas reforma tributária quando a gente quer tratar de verdade significa migrar do consumo para a tributação em renda e patrimônio porque basicamente a gente está dividido em três aspectos em três tipos de impostos sobre o consumo ou produção tem gente que chama sobre produção imposto sobre propriedade sobre patrimônio e imposto sobre a renda enquanto a gente não migrar e se nós analisarmos os números por exemplo de rendimentos não tributáveis no Brasil e aqueles isentos também são que a grande maioria que representam mais de dois trilhões de reais na realidade eles se referem a 0,1% da população a dois mil e poucas pessoas então ou a gente muda efetivamente ou nós vamos continuar patinando e aí vem a ser a discussão não mas temos que fatiar a reforma tributária a fim de possibilitar que com que a gente aprove uma primeira etapa e no segundo momento nós vamos para a renda e para o patrimônio não acredito não acredito que ocorrerá porque a pressão ou se faz tudo de uma vez embora já tenha se tentado por várias vezes se a gente for considerar a Constituição de 88 já tinha implícito uma reforma em 2003 a Constituição de 65 também agora para que a gente possa ter uma reforma de verdade dentro dos legítimos parâmetros hoje praticados no mundo tudo e sobretudo no mundo moderno no primeiro mundo nós estamos caminhando na linha certa mas não foi assim totalmente que saiu mas se deu a direção eu acho que é um primeiro passo que foi dado embora eu concorde com praticamente todos os pontos que o Felipe ressaltou aqui sobre como essa reforma ou essa PEC 45 ajustada como eu chamo ela pode ser vantajosa ou não há quem diga que nós não temos só o segundo turno agora no Senado nós ainda temos um terceiro turno que será no STF por conta dessas discussões de pacto federativo entre outras coisas isso é verdade mas isso também não invalida a nossa necessidade de mudarmos esse modelo que aí está e aí me faz voltar a memória também uma frase que para mim foi emblemática que eu sempre usei muito em palestras porque eu já estou nisso há algum tempo eu ajudei participei um pouco na de 2003 e me faz lembrar o Joelmir Betting jornalista falecido grande figura que ele dizia que o sistema tributário nacional o existente hoje ele do ponto de vista econômico é suicida porque ele desencoraja o investimento haja vista que nós temos 50% praticamente da carga tributária total arrecadada brasileira em cima do consumo e ainda por cima ele é do ponto de vista jurídico caótico por conta da sua complexidade esse maranhado de leis que nós acabamos produzindo que é insano eu conheço uma empresa em São Paulo muito interessante que ela conseguiu era um ex um ex-auditor fiscal da Receita Federal ele conseguiu compilar todos os dados tanto do nível federal de matéria tributária e dos 27 estados eu falei assim mas é louco esse cara como é que ele conseguiu fazer isso e ele atualiza todo santo dia essa matéria e por fim o João Mirbet diz que do ponto de vista social é o pior porque ele é perverso porque ele tributa de forma igual os desiguais e essa regressividade que se tenta hoje eliminar então para que o Brasil possa se desenvolver para que o estado do Rio possa se desenvolver é necessário que nós tenhamos uma mudança desse modelo primeiro para disponibilizar mais recursos para a economia real que é onde estão os ativos onde estão as empresas para que a gente possa ter investimentos por outro lado a gente não pode perder de vista que a base lógica da PEC 45 ela está atrelada a questão fiscal por razões óbvias também o estado brasileiro não pode deixar de arrecadar e aí olhando do ponto de vista da administração pública não pode deixar de arrecadar o que ele arrecada hoje sob pena de nós termos um grande problema com questões maiores macroeconômicas em função da política fiscal que nós teríamos que adotar então é necessário que nós tenhamos arrecadação e o Bernardo Rapi por diversas vezes já falou comigo também sobre essa necessidade de você arrecadar e ele tem toda a razão eu não não mudo nada o que nós precisamos é fazer uma distribuição mais adequada do ponto de vista da economia ou seja tributar menos consumo tributar mais a renda e patrimônio porque a gente não tem visto isso eu tenho um dado aqui importante para quem teve oportunidade acho que o Luiz Paulo me disse que leu do IPEA não é Luiz Paulo não sei se você leu o material do IPEA nessa simulação o estado do Rio não perde em São Paulo também não o estado do Rio cresceria até 2032 acho que 2.3 se não me falha a minha memória 2.3% do PIB o que é bom claro nós estamos falando de simulação aqui mas muita gente a gente está partindo de uma base eles partiram de uma base de 26.8% de alíquota e não dos 25% então obviamente que precisa ser ajustado vai ser 25% não vai como é que vai ficar isso o que vai ter de isenção quem é que pode ter quem é que não vai ter porque senão quando você se permite isso e essa é a discussão que se fez esse tempo todo no Congresso Nacional quando se permite redução em algumas categorias você acaba dando a oportunidade para que diversos segmentos pressionem o parlamento para que a gente tenha cada setor tentar buscar puxar a sardinha para o seu lado então eu na realidade eu acho que é muito proveitoso o debate aqui sobre já estão me avisando que é para eu acabar eu não gosto de falar quase então eu acho que nós temos a oportunidade de debater tem muita coisa pela frente acho que no Senado Federal é muito importante que nós tenhamos essa discussão para que a gente aprofunde e melhore e aí também entendo da mesma forma que você acho que o Conselho Federativo precisa ser melhor enfim desenhado não dá para ser isso mas entendo também a posição do do Nordeste sobre essa questão porque eles acabam de alguma forma perdendo um pouco sem entrar no mérito de algumas declarações infelizes recentemente sobre a questão da divisão do país que a gente tem que ser Sul-Sudeste enfim mas eu acho que nós precisamos avançar é um primeiro passo acho que o debate é importante mas tenha em mente uma coisa que é certa nós não podemos permanecer do jeito que a coisa está eu acho que precisamos encontrar uma solução mas essa solução não será nunca consenso é preciso que a gente avance porque o país precisa sequer se desenvolver muito obrigado agradecendo aqui o Felipe que está com problema aí de voo agradecendo a contribuição dele eu passo a palavra para o Mauro Osório sim vamos lá bom eu vou procurar colocar algumas preocupações aí com o estado do Rio de Janeiro nesse debate geral ia pedir a ver se podem botar aí uma apresentação que eu tinha trazido botar na tela mas enfim saudar aí o deputado André Correia sempre muito preciso eu acho que para nós talvez agora o mais importante seja trazer de volta aqui o Bernardo Ape né André e o Felipe Salto porque acho que aí a gente pode estar nesse debate que é um debate complexo a gente está procurando tirar aí tirar a prova do 9 eu quero saudar aí o Alexandre que promoveu que é meu companheiro aí de assessoria fiscal no conselho consultivo Nelson deputado da Sérvia Jordão deputado do Luiz Paulo todos aqui presentes meus amigos Fernando Lopes e Ágio Rui Barbosa e trazer algumas preocupações não sei se vai dar para colocar na tag tá alguns dados que quer dizer em que cenário é esse que nós estamos discutindo e algumas preocupações que nós temos quer dizer a partir disso pode por favor quer dizer o estado do Rio de Janeiro alguns já estão cansados de ver essa tabela mas o estado do Rio de Janeiro nos últimos dois anos ele teve sinalizações positivas cresceu a receita o emprego está crescendo um pouco abaixo um pouco acima da média nacional a nossa indústria também crescendo acima da média nacional esse ano já temos um cenário fiscal mais apertado ano que vem existem grandes preocupações mas o fato que nós estamos discutindo essa reforma tributária dentro de um cenário de crise estrutural do estado do Rio de Janeiro então eu acho que a gente tem que estar olhando quer dizer do nosso ponto de vista quer dizer quais são as questões mais importantes nossas pode por favor e ali nessa tabela só um instantinho volta aqui por favor não tem que volta que a gente perdeu 40% de participação no PIB nacional de 1970 para cá pode ir essa reforma tributária um dos objetivos dela é reindustrializar o país eu acho que é um objetivo que é correto e para nós isso é extremamente importante porque nós éramos o segundo estado com mais emprego na indústria de transformação e passamos para a sexta posição então nesse sentido de ser uma reforma tributária que em tese beneficia a indústria acho que pode ser muito importante para nós desde que a gente consiga ter uma política industrial no plano regional que possa se beneficiar dessa simplificação e nós saímos dessa situação esdrúxula hoje em que o Brasil pelas contas que se conhece 30% da receita tributária vem do setor industrial embora o setor industrial seja só 10% do PIB nacional pode ir a outra por favor bom é o estado do Rio de Janeiro que tinha uma crise complexa ele piora ela desde 2000 dezembro de 2014 alguns também já viram essa tabela mas só para a gente ter uma ideia do tamanho da dimensão disso a gente está com com crescimento aí quer dizer do emprego desde dezembro de 2014 a gente passou a ter uma crise 2015 2016 o Brasil já gerou quase 3 milhões de empregos nós ainda estamos com uma perda de quase 400 mil 400 mil empregos então a gente continua numa situação de uma perda extremamente elevada de empregos pode ir por favor esse é o dado quer dizer que é mais recente que a gente mostra que agora nós estamos acompanhando a média nacional um pouco abaixo dos últimos dois anos do ponto de vista do emprego com carteira assinada até um pouquinho maior do que a média ali do sul enfim quer dizer da média do sudeste também mas um pouco abaixo da média nacional mas acompanhando então a gente teve um dinamismo razoável e comparável ao nacional nos últimos dois anos pode ir por favor esse caso aí na verdade é a variação do desemprego carteira assinada nos últimos 12 meses então a gente continua aí acompanhando está até um pouco superior a média nacional mas volto a dizer ainda dentro de uma de uma crise estrutural e a gente tem que estar discutindo uma estratégia e a reforma tributária também do âmbito do interesse do Estado a partir dessa situação de como a gente sai dessa crise pode ir por favor na indústria como eu tinha tenho dito eu estava dizendo aqui nós estamos crescendo até um pouco a mais do que na indústria de transformação a gente está com um crescimento de quase 10% está certo com um crescimento de menos de 4% no Brasil então tem até um crescimento bastante relevante puxado principalmente pela indústria farmacêutica e muito pela Fiocruz pela indústria naval e Angra dos Reis deputado da Séria também com papel nisso mas de qualquer jeito é um aspecto interessante do crescimento recente da nossa indústria e na medida que a reforma tributária venha beneficiar a indústria brasileira a gente tem que ver qual deve ser a nossa estratégia pode por favor bom esse é um ponto muito importante quer dizer fora do estado do Rio de Janeiro e mesmo aqui no estado do Rio de Janeiro as vezes as pessoas acham que o estado do Rio de Janeiro ainda é um estado rico eu diria que a gente hoje está mais para o estado remediado deputado André Correia do que para o estado rico nós estamos na sexta posição em termos de PIB per capita na décima terceira posição em termos de ICMS per capita em termos de ESR per capita aqui a gente está na posição até melhor na décima posição mas aqui ainda tem o dinheiro da CEDAI dentro se a gente tirar o dinheiro da CEDAI a gente vai lá para a décima nona posição então se a gente for discutir questão de justiça federativa eu acho que esse é um ponto importante para a gente estar discutindo qual é a situação atual do estado do Rio de Janeiro dentro principalmente do cenário da região sul sudeste e mesmo do cenário brasileiro entre todos os estados pedir para voltar para a apresentação então esse é um ponto importante quer dizer nós não somos mais um estado rico a gente não é São Paulo pode ir para a seguinte esse é muito importante o governador Zema fez até uma declaração infeliz e colocando que na verdade São Paulo sul e sudeste tem sido prejudicados ora se o sul e sudeste tem sido prejudicados o estado do Rio de Janeiro muito mais deputado André Corrêa porque Minas recebe de volta e Espírito Santo metade do que é arrecadado lá e nós recebemos um quarto então se há um estado sendo prejudicado e se o economista o Salto tiver certo que a regra vai ser as transferências federais o estado do Rio de Janeiro fica muito mal nessa fita uma coisa é certa essa discussão da reforma é extremamente complexa mas nós vamos ter que olhar também a questão do fundo de desenvolvimento regional porque se for pelo PIB porque a gente tem a extração de petróleo em alto mar isso distorce o nosso PIB dá a impressão de que nós somos mais ricos do que nós somos não com certeza não vai ser uma boa medida para nós então eu acho que esse fundo de desenvolvimento regional ele devemos ter um olhar particularmente cuidadoso para ele e toda essa discussão Nelson que é muito complexa porque de fato se optou por começar simplificando para depois discutir a questão do imposto sobre a renda e a riqueza e se a gente agora quiser voltar atrás para ter outra forma de entrada de aprocho dessa discussão provavelmente a gente também não vai aplicar não vai aprovar nunca nada então eu acho que tem que ver como é que caminha quer dizer na simplificação dentro de todas as vantagens que o Bernardo Ape colocou para a gente dentro de todas as dificuldades do ponto de vista do Pacto Federativo que o Felipe Salto colocou aqui para a gente ver como é que a gente pode caminhar e tentar discutir qual é o interesse do Estado do Rio de Janeiro nesse cenário extremamente complexo que é um pouco o que o deputado Luiz Paulo tem procurado estudar vai lá por favor é isso essa última transparência eu acho que talvez seja a mais importante ou seja quer dizer se nós formos olhar pelo Pacto Federativo e pelo que o Governo Federal hoje arrecada e devolve isso para nós com certeza não é um bom negócio eu participei do encontro que teve dos governadores do Sul e Sudeste e uma coisa é curiosa porque estavam lá todos os secretários estaduais de fazenda André Correia e eles de alguma forma crítica ao Bernardo Ape mas todos a favor da reforma tributária até porque a percepção deles é que o ICMS está engolindo o ISS está engolindo o ICMS ou seja no atual cenário tecnológico é muito difícil a gente definir onde começa a indústria e acaba o serviço onde acaba o serviço e começa a indústria então me parece que estrategicamente para os estados você está unificando o ISS com o ICMS nesse novo padrão tecnológico pode ser uma coisa extremamente interessante e um outro dado que foi dado lá também que chama muita atenção que é absurdo é o fato que hoje a cidade de São Paulo fica com 25% da receita de ISS de todo o país o que é uma aberração absoluta e por isso também me parece que vai ter um passo de transição tão longo enfim acho que é um debate extremamente árduo mas é um debate que a gente não pode se furtar a fazê-lo e talvez dentro da ideia do deputado André Correia a gente tentar ter um esforço aqui para trazer o Bernardo App aqui novamente e talvez ou o Felipe Salto ou o Zé Roberto Afonso que escreveram o documento Felipe Salto Zé Roberto Arvonto o Everardo Maciel que escreveram documentos críticos que parece que está na Folha de São Paulo não tive oportunidade de ler é a reforma tributária para a gente saber separar aí os águas bulgaras o trigo enfim o que interessa o juiz do trigo e parabenizar o Alexandre pela iniciativa e que essa casa ainda faça muitos outros debates que o deputado André Correia liderou com o Bernardo App e agora se a gente possa estar destrinchando isso e estar conseguindo ter uma influência positiva para uma reforma tributária que é absolutamente necessária para o país obrigado Alexandre por ter aqui a contribuição que eu achei que podia dar obrigado deputado agradeço o Mauro eu queria aqui como moderador fazer alguns comentários daqui do que eu vi e depois nós vamos ter o outro painel que o deputado Luiz Paulo é o moderador com certeza vai ser tão rico como esse assim eu concordo em gênero no meu grau que o diabo mora nos detalhes como falou aqui o site mas eu quero dar também aqui uma visão política de quem está acompanhando esse tema o Nelson falou aqui não sei se Luiz Paulo já estava aqui em 2003 estava não 2003 então eu me recordo que nessa reforma tributária a Assembleia passou a noite votando 23 regimes especiais porque no dia seguinte estavam marcados para votar essa reforma nós passamos a noite aqui votando regimes especiais bom com a minha experiência no parlamento deputado Luiz Paulo aí eu quero fazer um dever de justiça ao presidente Arthur Lira a gente que está no parlamento há muito tempo aliás Bismarck tem uma frase que diz você vê como que se faz salsicha e leis complexo e ela é verdadeira em alguns tópicos para quem conhece o parlamento e sobretudo num tema tão complexo como esse com tantos interesses difusos como esse o rito que o presidente Arthur Lira colocou nesse debate ele eu por tudo que eu já vivi de debate de reforma tributária se não tivesse um rito da forma que foi feito com relatório apresentando eu lembro que a gente fazia debate eu participei de um debate com o presidente Arthur Lira e cobrava do do Aguinaldo Ribeiro o texto não tinha texto o texto surgiu dez dias antes dez, quinze dias antes foi para o papel e é verdade e é verdade eu tenho certeza que noventa por cento dos deputados que votaram não não conheciam no detalhe o texto por exemplo esse tema que se colocou aqui da criação daquela contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados aquilo ali foi para resolver o problema de Goiás e de Mato Grosso que não queriam votar e de repente aquilo derrubaria os 308 então assim não existe reforma tributária perfeita não existe então assim ah houve concessões excessivas pode ser mas nós temos um regime bicameral justamente para isso romper essa barreira do simbolismo de não fazer nada porque as pessoas até o último momento não acreditavam que iam sair nada então politicamente romper essa questão foi muito importante e foi estratégico porque a gente está aqui continuando debatendo e agora olhando o diabo dos detalhes mas se o presidente Arthur Lira não tivesse conduzido esse assunto que já vem há 30 anos e que foi uma questão que não tinha outra forma nós estaríamos de novo porque eu acho que é uma unanimidade aqui inclusive entre os colegas auditores que a gente vive num 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 manicômio tributário então assim as linhas eu acho que é um consenso que todo mundo quer simplificar todo mundo quer diminuir o poder discricionário todo mundo quer diminuir o litígio nós temos um dos maiores passivos tributários judicialização por quê? por causa do nosso sistema então assim essa questão eu queria levantar alguns pontos por exemplo o Rio de Janeiro nós estamos na nossa LDA com 21 bilhões 21 bilhões de renúncia para incentivo quem está ganhando com isso? a reforma fiscal eu acho que ela ela não acaba com a guerra fiscal mas ela acaba com a guerra fiscal com o dinheiro dos outros ela diminui a potencialidade da guerra fiscal ou pelo menos ela vai dar mais transparência porque ela vai ter que ser feita com dinheiro então por exemplo com essa uniformização e aí tudo que eu pude ler tudo que eu pude ouvir é que o estudo de implantação de IVAs em outros países e numa democracia é muito mais difícil a China implantou isso há 10, 12 anos atrás mas é um regime completamente diferente agora você implantar numa democracia é complexo em todas você ganhou competitividade isso é muito óbvio uma empresa vai para um determinado lugar com uma logística péssima com uma dificuldade tudo bem que é para desenvolver mas a gente conseguiu combater a desigualdade regional com esse nosso modelo a gente diminuiu a desigualdade então assim e outro debate que eu queria fazer eu pena que eu não anotei quem falou isso mas aquilo me marcou porque essa é uma preocupação nossa eu acho que o foco Luz Paulo o foco é é a gente analisar e trabalhar de como vai se dar essa questão do conselho federativo eu acho que essa é a é a grande é a grande questão da operacionalidade desse conceito óbvio e aí a gente parece até que está falando contra aliás o estado a figura do estado união estado município aliás o estado vem sendo ensanduichado pelas atribuições cada vez mais crescentes dos municípios e da união então a gente já vive um problema federativo os estados vem sendo ensanduichados e aí eu queria fazer uma pena que eu não anotei mas foi foi uma discussão aí rebatendo um pouco do ponto do ponto de vista macro não do ponto de vista da da questão técnica operacional do dia a dia do conselho mas é uma coisa que a gente tem que analisar fazendo um paralelo do que aconteceu na formação da comunidade econômica europeia e a pessoa e citava a Alemanha que a Alemanha se reunificou parece que em 1871 criou o marco e a discussão que os alemães fizeram no sentido de abrir mão da sua moeda o marco para ingressar na zona do euro ou alguém tem dúvida que a Alemanha perdeu autonomia que com a formação da comunidade europeia não se perdeu autonomia e o conceito que eu achei interessante nós estamos trocando sim um pouco de autonomia para uma prosperidade comum então essa questão é uma questão que eu acho que a gente tem que que tem que ter do ponto de vista conceitual que nós estamos trocando sim nós estamos abrindo mão de alguma autonomia em nome de uma prosperidade maior comum porque todos os estudos que falam de IVA você você garante mais competitividade para a economia e você tem aumento do PIB potencial uns falam oito outros falam dois mas eu não vi um economista mesmo quem está contra do ponto de vista operacional falar que não há aumento da riqueza bruta potencial que é o objetivo de todos nós e aí nós temos que olhar sim para o umbigo para o estado do Rio de Janeiro que é um estado de consumo então nós estamos também a ilusão dizer não existe na verdade eu concordo com você nós não estamos fazendo reforma tributária nós estamos rasgando nós estamos criando um novo sistema tributário o que está sendo aprovado é completamente diferente na minha visão então assim eu gostei muito da fala porque o Felipe ele levantou aqui as dificuldades mas ele sinalizou caminhos em relação ao conselho discutir essa questão das 27 contas centralizadas acho que aí é o foco da gente discutir a operacionalidade disso a questão das operações internas mas o princípio não tem nós vamos abrir mão de alguma autonomia não tem lógica a reforma pressupõe que os estados e municípios abram mão em torno de algo que a gente espera que seja comum agora notamos a pena gente no pontapé inicial e aí que eu acho que é o maior risco aí eu estou falando como político é aquilo que o Felipe falou que nós estamos no início nós vamos ter a discussão do senado que eu acho que o senado vai ter esse papel porque agora as coisas estão transparentes todo mundo conhece o diabo do detalhe então vai ter que enfrentar esse debate vai ter que ter uma posição clara sobre cada ponto do diabo então isso é positivo mas é só lembrar que nós vamos passar 2024 2025 todo discutindo de novo aqui porque nós vamos estar discutindo a regulamentação a regulamentação vai acontecer durante todo o ano que vem e em todo outro ano porque a quantidade de decisões que precisam tomadas ainda em leis complementares leis extraordinárias é muito grande e muitos interesses a gente vai discutir o que é produto de sexta-base o que é que não é enfim imagina a quantidade de discussão e de interesse então não tinha como muito ser diferente o posicionamento da Câmara eu acho injusto esse argumento de falta de debate de não sei o que entendeu isso eu acho injusto porque isso a gente vai ter muito tempo e aí que é o perigo do negócio que no meu modo de entender acho que foi Pedro Malan que falou isso no Brasil até o passado surpreende a gente no Brasil algo assim no Brasil até o passado é incerto então o daqui para frente é que a gente vai ter muita discussão e vai ter sim com certeza quando chegar em 2032 vai ter alguém apresentando um projeto dizendo vamos prorrogado não sei o que entendeu então essa é a questão o caminho o caminho das coisas então assim tem uma outra questão também de como quem trabalha com esse tema sabe como o setor produtivo pena e às vezes a gente vê aí a maioria dos problemas das dificuldades dos desvios é essa questão de crédito restituição de crédito então dar mais transparência a isso e de certa forma tirar um pouco da decisão política em cima disso eu acho positivo eu acho que da segurança jurídica da segurança econômica imagina um determinado estado num momento de dificuldade financeira ele vai dar e aí nesse ponto alguma centralização é positiva então são essas questões que a gente vai precisar que a gente vai precisar acompanhar com certeza vamos acompanhar muito de perto isso muda completamente a economia do país e tem um setor que é preciso também colocar claro essa reforma ela é muito boa para a indústria ela é extremamente positiva para a indústria e para um estado como o nosso com as vantagens comparativas que o nosso estado tem de mercado interno de consumo que o nosso estado tem do ponto de vista logístico nós vamos incrementar o nosso PIB industrial com essa reforma porque a lógica das decisões tributárias que são anticompetitivas elas vão diminuir muito então entre alhos e bugalhos noves fora eu acho muito importante que essa reforma avance para olhando aí agora estou olhando o meu umbigo como parlamentar do estado do Rio de Janeiro então a gente tem que ter essa compreensão a gente precisa preservar discutir muito a questão do formato eu gostei muito dessa tese das 27 contas centralizadas ver como é que desenha isso eu acho que é nisso que meus colegas aqui saudaram Alexandre estou vendo vários colegas aqui auditores e é aquela coisa o mundo se afasta da passagem é uma coisa que tem que acontecer não dá mais é irracional o que a gente vive é irracional o que a gente vive então agradecendo aí mais uma vez Alexandre a oportunidade desse debate agradecer a parceria sempre com o Sinfreg felicitar você felicitar todos os nossos colegas e eu tenho muito orgulho de ser membro do sindicato né e está participando de um debate tão tão importante passo a palavra para o Nelson que quer fazer uma uma observação e vamos abrir vamos abrir aqui para abre agora ou abre no final Alexandre abre agora então Nelson depois quem quiser a gente vai fazer como a gente fez com o Bernardo Api entendeu o pessoal vai se inscrevendo e toca ali a gente faz no tempo limitado depois depois o deputado Luiz Paulo vai assumir meu lugar aqui para o segundo painel eu na realidade só queria fazer uma observação quando eu falo de eu não acredito nas outras etapas vocês imaginam que existiu muita pressão dos diversos segmentos econômicos para mudanças aqui e acolá seja o estado de Goiás e Mato Grosso por conta dos dos produtos primários enfim sempre existe pressão vocês imaginam que quando nós tivermos um debate sobre tributação sobre a renda e aí eu estou falando sobre distribuição de dividendos que hoje não é tributada eu estou falando que o mercado financeiro todo vai se voltar contra porque o mercado financeiro pouco ou quase nada tem sobre o faturamento a incidência de impostos porque é basicamente sobre os serviços eles ganham é no ganho de capital enfim então isso vai ser uma pressão infinitamente maior ou se faz tudo de uma vez por isso eu não acredito quando se quiser regulamentar que já estamos há 34 35 anos da constituição federal para regulamentar imposto sobre grandes fortunas nós não vamos conseguir então ou a gente muda de verdade muito se fala da carga tributária brasileira que gira ali entre 32 e 34 por cento do PIB ela é muito diferente da média europeia da OCDE não é basicamente a mesma o que a gente tem é a distribuição que está mudada então ou a gente muda de verdade para ter uma reforma efetiva ou nós não conseguiremos André falou aqui sobre a questão do secretário de fazenda estavam todos de acordo porque boa parte a PEC 45 na sua origem não considerava determinados assuntos que foram discutidos no âmbito do Concefaz eu participei das primeiras discussões então tem muito nesse substitutivo do que é a PEC 110 e só caminhou por conta disso senão não avançava então é verdade isso não existe obviamente consenso numa reforma tributária mas existe um consenso mundial de como deve ser a questão de um sistema tributário adequado ou seja renda patrimônio e consumo sendo que a prioridade é tributar renda e patrimônio para você não ter problemas sobre desenvolvimento e a gente não fez isso para falar de simplificação a semana passada foi publicado um diário oficial a sanção do presidente da república da lei complementar 199 muitos aqui sequer sabem do que eu estou falando aqui mas ela simplifica demais que é a redução das obrigações acessórias para uma única declaração que é algo que o sistema contábil brasileiro busca há pelo menos 30 anos isso vai diminuir o custo das empresas e também à medida que você reduz o custo de empresa você torna ela mais competitiva aqui obviamente que o Rio de Janeiro tem vantagem nessa reforma a gente dizer que não não é à toa que o estudo do IPEA eu estava vendo aqui na anotação foi ele prevê um aumento de 2,36% do PIB até 2032 então o que a gente tem efetivamente é um benefício ao estado exatamente porque ele é um estado consumidor e nós acabamos com aquela dicotomia entre origem e destino que sempre prejudicou o Rio de Janeiro em benefício de outros estados por exemplo como São Paulo a medida que a gente põe tudo para destino o Rio de Janeiro será beneficiado sim por um lado mas nós não podemos perder de vista que o PIB da economia o PIB de serviços ele cairá e aí a gente está falando também porque quando eu falo assim parece que eu ah você então é contra não em determinados momentos da vida brasileira nós tivemos isso quando foi da instalação da instauração do ICM lá atrás há 60 anos atrás nós também tivemos isso houve um aumento por quê? porque naquele momento se buscava industrializar o país então a tributação incidia sobre produtos esse movimento como disse aqui o Mauro Osório que tem toda a razão hoje a gente muda a tecnologia está mudando então vai ter mais tributação sobre serviços então essas essas ações elas acabam ajudando só para complementar na própria emenda constitucional tem um artigo que veta a proibição para você mudar e poder ampliar os prazos para os incentivos fiscais você vai ter que precisar de outra emenda constitucional porque a própria emenda constitucional é um absurdo que a gente tenha isso na constituição e a constituição não tem esse objetivo e não deveria também estar fixando alíquotas a constituição ela serve para dar as linhas gerais de um sistema tributário e depois as alíquotas vêm em lei complementar o que se discute aqui e o que se condena é que não se tem nenhuma definição ainda ainda que seja através de lei complementar mas qual será essa alíquota isso pode aumentar ou diminuir a carga tributária e a lei complementar 160 apesar de ela poder alguém querer ampliar de 2032 os incentivos fiscais na realidade a emenda a própria emenda esse substitutivo da PEC 45 ele veta em um dos seus artigos obrigado Nelson e só complementando rápido passando para o Luiz Paulo fazer a observação dele ali o Alexandre também vai fazer uma observação eu acabei não concluindo acho que um ponto importante está claro e não adianta passar pano é muito boa para a indústria e preocupante para o serviço essa reforma isso é claro em que pese as salvaguardas que estabeleceram para o setor de serviço que passa a poder passar crédito empresas que estão no simples também passam a passar crédito embora grande parte a maioria esmagadora das empresas de serviço estejam no simples mas o setor de serviço é o setor que realmente tem que ter mais alerta com essa reforma porque a probabilidade dele ter a sua carga aumentada é grande em que pese as pessoas também estarem fazendo contas na lógica ainda do imposto antigo e acabam não incorporando que eles vão ter diminuir os seus custos de prestação de serviço porque vão passar crédito e aí isso é só cheiro é só impressão eu acho que na hora que definir essa reforma vai jogar uma pressão muito grande naquele que eu acho um dos maiores problemas do Brasil do ponto de vista de desenvolvimento de emprego que é a tributação sobre a folha então essa reforma se realmente porque até na transição ela vai ela vai ser ela vai ser feita se ajustando e o setor de serviço como é o setor que mais emprega ele tem um grande custo de folha e como muito provavelmente ele vai ter a carga aumentada nessa reforma vai vir uma pressão para a reforma da tributação sobre a folha que é a forma correta de equalizar essa questão passando para o imposto sobre renda e patrimônio mais progressivo ou seja diminuindo os impostos sobretudo do imposto de renda das empresas reduzindo o imposto de renda para permitir mais progressividade e por que não tributar dividendo enfim que nós somos um dos poucos países no mundo que não tributa dividendo enfim muita coisa pela frente ainda deputado Luiz Paulo boa tarde a todas e todos saudando a mesa e na estrita atribuição dessa mesa que é reforma e desenvolvimento econômico eu queria colocar uma questão para reflexão dentro do tópico da mesa tributação sobre consumo renda e patrimônio que é o tripé dos tributos num país democrático como é o nosso país que quer buscar o estado de bem-estar social não pode ser o paradigma do desenvolvimento do país a gente achar que o país cresce somente função da sua forma de cobrar tributo é exatamente a gente fechar todas as escolas de economia achar que o PIB brasileiro e o PIB estaduais crescem função da reforma tributária é uma fantasia o tributo deriva de um projeto de desenvolvimento econômico social do país ponto e aí eu sinto muito falta nesta proposta de reforma é um artigo na constituição que volte ao passado já que o senhor falou em Celso Furtado podia falar em Juscelino Kubitschek que tenha um dispositivo que seja já que está se criando também um fundo nacional de desenvolvimento regional desde um dispositivo que o país respaldado no censo mais novo do IBGE de todo banco de dados maravilhosos que esse país tem e de um órgão tão competente como o IPEA crie também a nível nacional um plano nacional de desenvolvimento econômico e social para que todo mundo se ancore no mesmo eu falto o que eu me pergunto hoje estamos aqui numa discussão muito importante e positiva qual o plano nacional de desenvolvimento econômico do país eu não sei onde é que está escrito qual é a linha como é que as diversas regiões desse país vão se desenvolver só mudando a carga tributária então no meu entendimento está manco aliás estou aqui saudando ao mesmo tempo que a gente entrou nessa linha desde o ano passado saudando o secretário Nelson inclusive a excelência que tem respaldado esse caminho daí tem um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social então eu acho que essa é uma questão a segunda é que uma reforma dessa envergadura eu concordo André que em determinado momento se você não botar para aprovar não aprova nada falta um texto definidor de metas para você entender qual é o conceito da reforma porque nessa altura do campeonato cada um de nós vai entender de uma forma falta um texto que oriente qual é o desejo ainda mais o senhor falou na transparência eu não conheço uma linha a não ser o trabalho do IPEA que está muito mais respaldado na PEC 110 o IPEA não trabalhou em cima desse texto final aliás texto final eu queria elogiar o parlamento fulminense não importa a hora que a gente acabe e o substitutivo que a gente nem leu mas em 48 horas está publicado no diário oficial o texto final da reforma tributária o final final foi mudando ao longo do mês para ter a última mudança quando a Câmara entregou o Senado tanto é que o artigo 19 voou o 20 virou 19 mudou outros artigos o substitutivo foi sendo construído ao longo do tempo com a Câmara já em recesso aí nessas simulações que ninguém conhece eu fico me perguntando já perguntei a secretários a diversos interlocutores e ninguém tem segurança de me responder o Estado cresce com o tributo no destino possivelmente sim vai crescer quanto ele ganha ou perde todos dizem assim ganha mas com que dados foram simulados inicial da nossa receita porque toda comparação entendo eu que será para a receita de 22 aquela que já ocorreu não é que está por vir considerou-se só o ICMS tudo indica que sim mas nós temos 5 bilhões e meio por ano de fundo estadual de combate à pobreza nós temos 600 milhões por ano de fote isso tudo vai acabar até 2032 tudo foi para o ralo está dentro da nossa simulação eu não sei e mais grave ainda o Nelson está falando sempre em patrimônio patrimônio não passa nem nessa reforma só fala em renda e renda nós botamos no cofre do Estado 6 bilhões e meio do imposto de renda do funcionário e nós sabemos que o teor da reforma do imposto de renda é ninguém que ganha todo mundo que ganha até 5 salários mínimos mensais não pagar imposto de renda quanto é que nós vamos perder com isso dos 6 bilhões e meio como é que isso será compensado ou não será então nós ficamos em um grau de incerteza estava aqui pensando André não sei se você faria o mesmo eu acho que eu troco o meu mandato de 3 anos para ser senador por 3 meses sem salário obrigado deputado Luiz Paulo Mauro Osório na linha que foi colocado aqui ou seja essa reforma tributária que busca reindustrializar o Brasil acho que isso é que é absolutamente fundamental quer dizer aonde que a economia brasileira ela tem competição internacional é no serviço não é basicamente na indústria então é aí que você precisa tirar custo eu acho que ela caminha nesse sentido então atendendo quer dizer a preocupação do Luiz Paulo que é deputado Luiz Paulo que é claramente correta ela traz uma possibilidade de um projeto na medida em que ela busca reindustrializar o Brasil e o André Correia corretamente deputado colocou a possibilidade a potencialidade que o Estado do Rio de Janeiro pode ter numa reindustrialização e vamos acho que a gente deve discutir uma questão de qual é o papel da indústria hoje nesse cenário da quarta revolução tecnológica durante algum tempo se manosprezou um pouco a indústria os Estados Unidos se desindustrializou e deu na raiva e deu no Trump e hoje ele busca se reindustrializar a indústria uma parte da perda dela foi mero efeito estatístico porque antes um advogado trabalhava dentro da indústria agora ele é contratado a indústria contrata o escritório de advocacia mas o dinamismo continua vindo dela a inovação privada continua vindo fundamentalmente da indústria então a indústria continua absolutamente decisiva em qualquer projeto de desenvolvimento e essa reforma tributária tem um olhar e uma preocupação muito grande sobre isso e eu acho que isso é importante deputado André só a sugestão dentro das iniciativas que se tem tido aqui e a bancada federal eu tenho sentido que ela está mais unida do que antes a bancada federal do estado do Rio de Janeiro talvez valesse a pena ter uma conversa das comissões de orçamento e tributação com a nossa bancada federal porque depois que passar no senado ainda vai ter que voltar lá então acho que essa articulação no momento em que a bancada está atuando acho que de forma mais ativa pode ser uma coisa bem interessante viu deputado obrigado Mauro passa a palavra para o Alexandre para dar os informes aí alguém quer mais fazer alguma observação por favor bastante breve por favor alguém mais quer fazer alguma observação boa tarde a todos boa tarde a mesa deputado da Correia presidente Alexandre secretário Nelson Rocha meu amigo Mauro Osório eu sou Jorge Madaleno secretário-geral lá na Juscerja a gente tem em torno de mais de 600 mil empresas ativas no estado do Rio de Janeiro até o mês de julho nesse ano abrimos mais de 40 mil empresas e aí falando um pouco nosso querido Nelson Rocha falou sobre simplificação a gente percebe preocupação sou contador também de formação preocupação das pequenas e médias empresas com relação a essa simplificação como ficará o Simples Nacional pouco se fala sobre o Simples Nacional os seus reflexos da reforma tributária que vai acontecer nas pequenas empresas e eu queria perguntar se isso não corre o risco do Simples Nacional ficar obsoleto mas o Simples Nacional tem uma característica importante sobre a folha os encargos do INSS estão ali naquela alíquota ou seja o empresário ele não precisa pagar a parte a parte patronal de 20% ou mais os acidentes de trabalho então o Simples Nacional não corre o risco de ficar obsoleto e mais a preocupação nossa é se isso não pode vir a desestimular a abertura de novos pequenos negócios porque o empresário ele fica muito preocupado até mesmo essa transição vai ter que ter vai ter que contratar pessoas mais especializadas e tudo mais então eu queria saber na visão de Nelson Rocha o que ele acha sobre a simplificação focada nas pequenas e médias empresas obrigado tem uma previsão de preservação do Simples essa é a primeira coisa mas não se beneficiaria dos créditos pelo menos até o limite isso passou isso passou não Nelson o Simples vai poder passar crédito sim mas ele na realidade até o limite do seu do seu faturamento enfim o que se tem de discussão ela pode se tornar obsoleta um modelo se você pegar outras economias outros países um modelo simples ele já é por si só obsoleto mas ele é o grande motor hoje dos pequenos negócios no Brasil então acabar com ele seria um desastre por isso ele foi preservado porque a rigor você teria que ter dentro de uma lógica que você evita imposto sobre consumo e tributa renda você cobra em cima do lucro e não em cima do faturamento mas como tem uma redução você acaba distorcendo isso obviamente que depois a distribuição tem que ser novamente discutida embora o Simples tenha aquele limite sobretudo se tiver um lucro presumido até os 32% lá no caso do serviço mas eu acredito que no curto prazo não vai haver essa preocupação ela não ela não procede porque eu acho que vão se vai se manter em função do próprio histórico brasileiro mas não do conceito de sistemas tributários no mundo mas no Brasil acho que vai se manter não vai ter essa redução do jeito que está se imaginando bom não havendo mais quem queira fazer observação passo a palavra para o nosso querido presidente parabenizando mais uma vez o Alexandre todos os colegas auditores fiscais e passo a palavra para o Alexandre encerrar esse primeiro modo obrigado André nosso presidente aqui é você que é nosso presidente da comissão de orçamento quem está bancando o evento por si só na Alerja eu vou voltar vou agradecer o presidente Bacelar porque eu abri muito rápido acabei não agradecendo a ele ao governador Cláudio Castro também que tem sempre sido muito generoso com os auditores fiscais eu vou só fazer uma consideração a gente vai ter que aglutinar o segundo painel gostaria de registrar também a presença aqui do chefe de gabinete do deputado federal Chiquinho Brazão Luiz Marques que infelizmente não vai poder se fazer presente hoje e bem como o presidente do CRC também Samir que é um amigo deputado Celia Jordão que eu também não havia citado antes deputado Luiz Paulo e demais autoridades presentes infelizmente se eu não vi algum eu peço desculpa a gente ontem à noite recebeu uma ligação do chefe de gabinete da secretaria de fazenda solicitando que os dois auditores fiscais que fossem debater no segundo painel fizessem uma solicitação a ele e em função da lei complementar 69 os auditores fiscais ativos não poderão falar então eles estão vetados de falar em função do pedido do secretário de fazenda expresso para que não se pronuncie e como tem essa vedação na nossa lei eu não vou poder infelizmente tê-los no debate o que todos nós perdemos perdemos como cidadão perdemos no debate da casa infelizmente mas vamos seguir o segundo painel vai ser aglutinado com o terceiro e a gente vai fazer um breve intervalo de 15 minutos tem um lanche servido e a gente vai voltar para a mesa novamente obrigado a todos e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto